Hoje estamos aqui em São Paulo, mais precisamente aqui em Sorocaba. Dormimos aqui num hotel, como é que se chama aqui? Edmund. Edmund. Aqui em Sorocaba. E estamos aqui porque viemos de Portugal, dormimos uma noite lá no aeroporto de São Paulo e agora viemos aqui ter com um amigo nosso, que veio lá de Campo Grande, que é o Alexis Prapas. Ele veio aqui passar o final de semana e veio aqui a um evento e veio nos levar também. Veio aqui no evento e já vamos aproveitar, vamos de boleia com ele. São aproximadamente quase mil quilómetros daqui de Sorocaba até Campo Grande. Tem aqui um evento muito, muito top. Eu não o conhecia, não sabia. Não conhece, não conhece. É, vamos conhecer, nem sabia que existia esse tipo de evento e eu também não sabia que ele gostava. E é uma coisa que coincide que nós também gostamos. Então tu vais saber o que é que é, mais pra frente nós vamos te mostrar o que é que é. Vamos te mostrar aqui um pouco de Sorocaba, aqui um pouco onde nós estamos e vamos te mostrar aqui o que é que nós vamos fazer aqui no dia a dia. Então acompanha aí, bom dia, bem-vindo a mais um vlog aqui neste canal. Eu sou o Ivo. Eu sou a Michele. Ela é a Pants. E você logo, logo vai conhecer a Rosa Annalise se você ainda não conhece, que a gente vai logo chegar lá onde ela está. Isso mesmo. Mas por enquanto vou te mostrar um pouquinho aqui de Sorocaba. Nós temos a nossa Kombi lá em Campo Grande, está lá à nossa espera. Faz dois anos que ela está parada. Nós fomos por conta da pandemia. Nós tínhamos que parar o nosso projeto em 2020. Começamos em 2020, só ficamos 81 dias na estrada. Tivemos que parar o nosso projeto e estávamos em casa em Campo Grande sem muito o que fazer, como a maior parte das pessoas. Então decidimos ir para Portugal para ver a família. Já fazia quatro anos que nós não íamos lá. Fomos, passamos uma temporada lá e ficamos exatamente dois anos. No dia 6 de outubro de 2020, foi quando eu dei a entrada em Portugal, quando eu saí do Brasil. E dia 6 de outubro de 2022 eu dei a entrada, porque eu não poderia ficar mais de dois anos. Não é que não poderia. Era mais burocrático se eu ficasse mais de dois anos fora do Brasil. Por quê? Porque eu quero a minha cidadania, então ia ser mais difícil assim. Então eu tenho um prazo para ficar fora. Então foi exatamente no dia que deu tudo certo. Nós chegamos aqui, faz dois anos. Oi, Pants. E aí, dormiste de hoje? Pants, dormiste de hoje? Ela não está na caminha dela, já estava aqui em cima pronta para sair. Mas não é para sair ainda. Calma, vem cá, Pantelinha, calma. Ela já fica toda empolgada para sair. Calma, 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 que nós já vamos sair. Nós ainda vamos tomar um cafezinho. Senta aí, senta aí. Tu vai ficar aqui um pouquinho, calma. Sem loucuras. Então agora tu vai acompanhar aqui um pouco do nosso dia aqui em Sorocaba e nesse evento também. Então acompanha aí e bora para o vlog de hoje. Bora. E já estamos aqui no café da manhã. O que é que tem aqui? Frutas, bolinho, sumo, café da manhã. Já apanhamos aqui molão e banana. E agora partiu comer. Já tomamos o nosso pequeno almoço. Café da manhã. Café da manhã. E agora viemos aqui no carro tirar alguns pelinhos da pantera que tem aqui. Já tiramos a caixinha limpando porque agora vamos entregar este carro. Então partiu limpar ele. Carro limpinho. Deixar a caixinha no quarto e ir para os carapantes. Bora. Partiu. Já abastecemos. Foi 60 reais, né, Ivo? 61 reais. Não sei bem a média que deu. Deve ter dado uns 10, 11. Tá bom. De etanol, né? E... Agora vamos ali devolver o carro. Colocamos aqui no GPS. É no shopping. No estacionamento. Onde está a loja da movida lá. E o Alexis vai lá buscar a gente. Depois a gente manda a localização. Para depois a gente partir para o evento. Partir para a festa. É engraçado a gente ir num lugar assim. A gente sabe que vai num lugar que não temos nem muita ideia de como é que é, né? Não, isso deve ter falado. Será? Pode ser. O pessoal de moto passando. Vamos ver quando chegar lá. Comboza passando também. É, deve ser comboza de trabalho. E vamos ver como é que vai chegar lá. Sorocaba, uma cidade muito legal, hein? Não tenho ideia ainda quantos habitantes tem. E eu vou perguntar isso para o Alex. Não sei se ele sabe. Mas é grande, né? É grande. Olha aqui. A gente não andou nem um pedaço dela. Nós estamos hospedados numa parte mais fora, assim. Mais periférica, como quem disse? Fora do centro. E a gente vê daqui do alto, né? A gente vê que tem muitos prédios. A cidade é grande. A noite tinha muitas luzes. E agora vamos lá. Vamos confiar no GPS que ele vai levar a gente lá na devolução do carro. Já passamos uma aguinha nele. Também não sujou muito. O carro, também vamos dizer assim, não estava 100% quando a gente pegou. Estava aquela limpeza, assim, limpinho, mas não... 100%. Limpo, brilhando. Estava assim meio... Mais ou menos. Ela encou por dentro? Por dentro está limpinho, não tem mais pelo da Pants. Colocamos toalhas aqui para ela ir junto, ó. Para não ter nenhum pelinho, não deixa ela se mexer muito, sem a Pants. Para não soltar pelo, ainda não tem nada de pelinho aqui. Se ela não se mexer, não ficar... Não tem problema. E pronto. E vamos lá devolver o carro. Vai dar tudo certo. Olha que bonito ali. Bonito e triste ao mesmo tempo, né? O trem ficou... Parado no tempo. Parado aqui, ó. Abandonado. Está enferrujado já. Desativado ali em cima. E tem, né? Já não dá para ver. Vai dar um pouquinho ali, ó. E tamo lá? Tamo indo, ó. Falta 1.8. Estamos perto do Shopping Sorocaba. 1.8 quilômetros. E acabamos de chegar aqui na movida, ó. Já estamos aqui, ó. O Michel já está ali. O carro vamos devolver. Muito obrigado. Por tudo. Por essa viagem ter aqui. Graças a Deus, correu tudo bem. Ó, muita gente chegando aqui. Tirar aqui a nossa garrafinha. A nossa vassourinha que nós trouxemos de Portugal, ó. Isso aqui é onde eu trazei a chave do carro pendurada. Que eu não gosto de andar com a chave assim na mão. Que eu acho que é muito mais fácil de perder. Eu sempre gosto de usar uma fitazinha. E agora penduri aqui a nossa vassoura. Já dei aqui um talentozinho no carro. Ao princípio está tudo ok, ó. Tudo limpinho. Carrinho muito bom, ó. Esse carrinho, ó. Eu acho que é um carrinho de alta cidade. Um tipo mini jeepinho. Um jeepinho top curtinho. Ar-condicionado. Confortável. E espaçoso por dentro. Agora vamos ali entregar a chave. Carro devolvido já. Vamos sair aqui do estacionamento aqui da CAV. Vamos lá para cima encontrar o nosso amigo Alexis para ir lá para o evento. E já estamos aqui dentro do evento, ó. Entramos ali. Já tem bastante. Tem aqui tudo a montar já. Só coisas de Harley. Kombi. Olha aqui. Só o combo da Kombi. Acessórios antigos. Muito top, hein. Vamos mostrar tudo aqui, ó. Carros antigos também aqui. Panteruxa também veio. Pode entrar. Deixamos ali o alimento para poder entrar. Vem, Panter. E agora, ó. Olha aqui. Carrão, hein. Ford. Moto, Harley. Tem de tudo aqui. Ali vai ter corrida de motos e tudo. Muito bom. O xal está chegando ainda ali com o Alex. Estão olhando, vendo as coisas. Então hoje vamos passar aqui o dia. Vamos mostrar tudo o que tem aqui neste evento. Acompanha aí. Olha aqui o pessoal deve estar fazendo os trens aqui de manhã. As motas. São circuito redondo, onde a gente tem que fazer por tempo, ó. Já sei lá. Essas aqui são mais antigas. Então é mais modernas. They shouldn't have had a lot on the street. I believe, I believe, I believe my time and long. I believe, I believe my time and long. I ain't gonna leave my baby and break up my happy home. Seatral and fazer por tempo. Vamos lá. Tem, tem. Eu tenho uma, mas não instalei ainda. Pô, mas essa manual é sensacional, né? Aí ela dobra. E já estamos aqui no Lucky Friends Rodeio. Aqui no Lucky Friends Arena, no local que acontece tudo. Isso é uma loucura. Eu nem imaginava que isso acontecia, que isso existia. E tô apaixonado. Do Ivo, mais ainda. A gente não tá falando muito por causa dos direitos autorais. Você tá ouvindo música aí do lado, né? Talvez vai ter que cortar no meio aí e voltar a falar, porque tem um tempo. E a gente vai mostrando tudo que tem aqui. Quem gosta de rodas, duas rodas, quatro rodas, antigos, tudo. Isso aqui é uma loucura. Então tá sendo muito legal. Primeiro dia. Nós vamos estar aqui dois dias. E vamos mostrando tudo que tá acontecendo aqui. E vamos lá. E agora paramos aqui um bocadinho para descansar, a Ponte está aqui na relva, descansando aqui, na sombrinha, porque está muito quente, e a Michelle vai buscar aqui um gelado para nós comermos, ó. E aí Michelle, quantas horas depois? Uns 20 minutos pelo menos. Deixa eu subir aqui, Pantera. E vamos provar aí, será que está bom? Casca, casca de churros quentinha, como logo senão vai derreter. Vamos embora comer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E estamos no segundo dia de evento e vamos te mostrar mais um pouquinho do dia de hoje. Vamos ver se a gente mostra coisas diferentes de ontem. Está muito legal, energia top. Esse caminhão e esse carro não estavam aqui ontem. Olha isso, que loucura esse caminhão. A gente fica perto dele e parece que nós não somos nada. E esse carro lindo aqui também. Muita coisa legal, bora ver. Muita coisa legal, bora ver. Muita coisa legal, bora ver. Muita coisa legal. Muita coisa legal, bora ver. Muita coisa legal, bora ver. Muita coisa legal, bora ver. E já estamos no outro dia. Agora vamos ter aqui um desafio que é meter tudo isso aqui, mais isto aqui. Caixa da Pantera, mala, mala, botas, mala, mala, mala. Mais as coisas no Alex. E mais nós. Num carro, mais nós. Num carro. HB20. HB20. Será que vai caber? Que era para ser a Kombi, mas não deu para ser a Kombi dele. O Alex não tinha antes. Ele teve que vir num HB20. Já começamos aqui a desmontar ontem a caixinha da Pantera. Porta vai sair fora. Essa parte a desmontamos também. Isso aqui também vai sair agora fora. Tentar meter uma dentro da outra. Nunca fizemos isso. Vamos tentar fazer isso aqui. E começar a encaixar coisas. Porque eu não sei se vai caber tudo isso dentro do HB20. Tração da Pantera. Mochilas, garrafas. Olha isso aqui. É uma mudança. Então vamos disparar pelo Alex e vamos começar a carregar. E saindo de Sorocaba, já carregamos o carro. Acho que aconteceu um milagre. Mas algo aconteceu. Nós tivemos que deixar... Tinha que deixar alguma coisa, né? E tivemos que deixar a Pants. Tivemos que deixar a Pants como? Mais confortável. Olha aqui. De tudo é única que vai de boa. Olha isso. Parece uma rainha. Porque, olha. Como é que eu estou? Eu não sei como é que me coube aqui. Eu emagreci essa noite, eu acho. Me caber aqui nesse buraquinho. Olha o Ivar. Já não pode comer daqui. Já não pode comer. Vai uma mala aqui. O Alex também vai apertadinho ali. Aqui atrás. Eu nem sei como é que coube. Ainda sobrou um HB20. Eu não sei. Como é que aconteceu isso? Porque era pra caber numa Kombi e coube tudo aqui dentro. E bora lá. Quando coube a caixa, eu fiquei aliviada. O projeto agora vai mudar. Eles vão viajar de HB20. Já mudamos lá. Vamos fazer uma coisinha, um banheiro que deu e tentaram. Bora. Partiu Campão. Partiu Cidade Morena. Partiu Cidade Morena. Vamos lá. Casa no GPS. Uhuuu. Tchau Sorocaba. Tchau. E agora fizemos uma parada aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, no Graal. Chama-se Estação Café. É uma réplica daquilo que a gente tá entendendo, né? De uma estação ferroviária. Olha isso que lindo que é aqui. Tudo muito bem feitinho. Jardim maravilhoso. Olha até o detalhe aqui dando cheirinha, ó. Um vagão aqui todo de madeira. Ali com lenha. Já vou lá perto mostrar. Olha que coisa linda. Olha isso. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau Tchau. Tem, ó, esse doce de leite, muito bom. Pimentas. E essa goiabadona aqui, ó. Essa goiaba, goiabada, aliás. Olha isso, R$ 400,00. O cheiro que tá aqui é impressionante. Delícia. Ó, tem a cascão pequenininha. Tem a cascão maior. Olha que delícia. Essa aqui tá R$ 18,90. Ó, bananada. Bananada. Goiabada também. E tem assim, pequenininha. Olha que delícia. Muita coisa aqui, muita coisa mesmo. Mas eu achei bem interessante essas latas de doce. Figo. Laranja caramelo. Esse doce de leite, ó. Bem assim, de lata, né? Que a gente não vê quase hoje em dia. Olha isso. Olha essas latas aqui. Essa goiabada também. Doce de leite, outro lata. A gente ia entrar com a pante. A Cuiu foi deixar lá no card e deixar aberto que tá na sombra. Porque tem outro cachorrinho aqui, ó. Tá ouvindo que ele tá latindo? Você achou que não ia dar muito bom. E ó, esse aqui também adorei, ó. Paçoca de carne suína. Olha que delícia. Hum, que quebra demais isso aqui. E aí? A gente vai fazer. Tem um desafio. Tem um desafio. E aí? Tem um desafio. Tem uns desafio. Tem um desafio. Tem um desafio. Tem um desafio. Bem-vindo ao Mato Grosso do Sul e agora é oficial pé direito Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Presidente Pisácio Parece um mar Aquilo é ilhas no meio Capim Tem umas ilhotas Tem muita vegetação agora que estou vendo ali E ali em costas estão arranjando, estão metendo cimento Estão arrumando tudo ali Chegamos E olha deu uma patinha aqui A pateira já sabe que chegou Mas a bicho está tipo revolto Parece tipo Mara A bicho está tipo assim revolto É quando está ventando né Só falta 350 km para a nossa margem Ah isso é logo ali Eu acho que nunca tinha passado Aqui não, eu não lembro de ter passado aqui Mas se você passou por Presidente Prudente Para Campo Grande eu passou por aqui Não sei se você viu Muito bem Da pra ver quase nada, paramos aqui agora pra dar uma esticada nas pernas, tá difícil. Aqui é a parte que duplica, então a gente parou pra chicar as pernas, olha só os bichinhos, olha o barulho dos bichinhos ali. Aí o eucalipto deve estar cheio. Aí deve estar cheio. Um cheirinho de eucalipto gostoso. Aí o barulho passa a roda. Na verdade, 53 quilômetros até a minha casa. Até o anel viário deve estar 35. Chegamos, Campo Grande. Faz uns minutos nós chegamos, né? Mas estamos chegando no destino de hoje. Será que a Pant vai perceber? 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 22, 22, 22. Oito anos depois estamos regressando a Portugal no mesmo lugar. Há oito anos atrás viemos, direita. E aí viemos pra casa da tia. E aí vai abrir um pouquinho pra ver se a Pant sente cheiro. Ela sente cheirinho. A pessoa vem um pouquinho. E aí vem aqui um pouquinho. Aí vem um pouquinho pra ela encher um pouco. E quando viemos de Portugal há oito anos foi igual. Estamos chegando na tia. Viemos com a pai da tia. Probably um pouquinho na tia. Tinha turismo. É Oito e. Panteira checkoutita! Oito! 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 Peraí, deixa eu sair daqui Nossa quantos presentes É tudo da Pants E como nós mostramos Chegamos aqui na tia Ontem foi tão assim, emoção Que a gente nem mostrou nada, a tia vejo pão de queijo Delícia Ó, dormimos aqui Oito anos depois voltamos aqui ao mesmo quarto Quando nós viemos em Portugal em 2014 Viemos de Portugal em 2014 A gente ficou morando aqui na tia 3 meses A primeira noite nós dormimos no Brasil Fui aqui na casa da tia Ficamos aqui 3 meses morando aqui nesse quartinho E ó a Pants A Pants tá com medo do Buc Logo ela que é toda onça O Buc é um coitado, o Buc não faz mal pra ninguém Só vai em cima que é brincar E então vamos finalizando por aqui Graças a Deus estamos no nosso MS em Campo Grande E te esperamos no próximo O próximo você não imagina, muita emoção Vai ser o reencontro Então É isso Te esperamos no próximo, até já Tchau Obrigado Se não é inscrito no canal Inscreve-te, ativa as notificações Curta, comédia e compartilha E nos vemos no próximo vlog, tchau Até o próximo Tchau Olha quem tá chegando Olha quem tá aí Uhul Pants, olha quem tá ali Tchau 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 Tchau